Get a little bit of gasoline, welcome to another crime scene Bem, vamos falar agora das mudanças no esporte, né, em relação ao atletismo A história do atletismo demonstra que o esporte passa por transformações com o passar do tempo Vamos voltar no tempo um pedacinho Então a gente vai lá pra Grécia, né, por exemplo Há registro de encontros competitivos de corrida, lançamentos de objetos e salto em altura Vamos relembrar um pouquinho isso As provas mais antigas do atletismo são as corridas, também conhecidas como provas de pista Em termos de curiosidade, a prova mais curta do atletismo é a corrida de 100 metros Fica a dica, hein, galera Por volta de 456 a.C., com a invasão romana, a competição foi perdendo força Até que em 393 a.C., ela acabou extinta Vamos explicar um pouquinho isso Um dos motivos foi o seguinte Os gregos, eles eram adeptos do politeísmo Então eles faziam jogos pra homenagear os deuses E os romanos eram adeptos do cristianismo Eles acreditavam somente em um deus Então esse é um dos motivos dos jogos terem acabado Já que eles eram realizados também pra homenagear os deuses Os jogos modernos começaram a se concretizar a partir do final do século XIX Quando algumas escolas e academias militares passaram a inserir atividades dessa natureza em seus programas educacionais Aí você pode me perguntar, né Ai, professor, e o barão de cobertão? Aí é o X da questão Fica aqui na atividade, vocês vão ver Dessa forma, por volta de 1840 na Inglaterra Foram realizadas as primeiras competições que remetem ao atletismo moderno Se popularizando em 1880 E a prática já era comum nos Estados Unidos e em diversas outras nações da Europa E alguns anos depois, em 1896, pra ser mais exato Aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos da área moderna A partir daí, a prática do esporte foi ganhando cada vez mais força Até a fundação da Federação Internacional de Atletismo A IAAF No Brasil, o esporte começou a se popularizar a partir do século XX E está vinculada com a Federação Brasileira de Atletismo A CBAT Atualmente, o atletismo é composto pelas seguintes provas oficiais Arremesso, lançamentos e corridas E em cada uma delas, há uma série de modalidades Em termos de curiosidade, o Brasil sempre sai bem nas Olimpíadas Mesmo sendo um país com pouco investimento Comparado aos países de primeiro mundo Um desses esportes que mais traz medalhas pra gente No caso, é a natação, são as lutas E outros esportes que vem crescendo, competição a competição No caso, ginástica, que foi um esporte que evoluiu muito Com o passar do tempo, o esporte acabou ficando muito popular e muito visto pela mídia Passando a ser transmitido em alguns países E graças a isso, algumas fraudes que aconteciam no atletismo Acabaram deixando de existir Vou citar só uma, tá? Em uma maratona, um atleta acabou pegando o metrô e chegando em primeiro lugar Só que os comissários já disseram que ela não estava suada Não estava cansada em relação à segunda colocada, teoricamente Que no caso, seria a primeira E começaram a investigar E três horas depois, descobriram a fraude Que ela tinha pego em um metrô E ela foi desclassificada Para a nossa atividade, vocês vão pesquisar sobre Barão de Coubertin E sua relação com as Olimpíadas, tá? Eu sou o Laércio de Rocha Professor de Educação Física do Colégio de Serenço Total Valeu, pessoal!